Vamos agora acionar Gabriel Almeida aqui no Balanço Geral. Você lembra daquele acidente na Jô 040, né, entre Goiânia ali, saída de Goiânia, aparecida para a Goiânia? Pois é, continua em estado grave o motociclista, né, que foi vítima aí desse atropelamento, né, o motorista que a gente percebe ali, ó, ele entrou na contramão, entrou na pista, invadiu a pista contrária e acabou causando esse acidente. O Gabriel tem mais informação, inclusive esse homem que estaria embriagado, né, Gabriel? Exatamente, viu, Oluares, ele foi preso minutos depois desse acidente e a polícia fez ali o teste do bafômetro, né, o teste do etilômetro, mais conhecido como teste do bafômetro, e aí a polícia apontou 0,39 miligramas de álcool por ar expelido ali dos pulmões. A gente vai conversar aqui agora com a Maria, que é esposa desse idoso de 68 anos que foi atropelado. Segundo o Elo, Oluares, ele fazia esse trajeto todos os dias ali na GO 040 para cuidar do gado, ele tem uma chácara ali próximo de Aragoiânia. E eu queria primeiro saber como é que está o estado de saúde do seu marido. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito grave, né, foi amputada a perna, a mão, né, o rim já parou de funcionar, né, o corpo não está mais reagindo, aceitando as medicações, e o coração só está vivo por causa do aparelho, né, então a situação é muito grave, foi o que a médica passou para mim, e a situação está difícil. Ele chegou a fazer uma cirurgia, teve o braço e a perna amputado? Isso, foi amputado o braço e a perna dele. A senhora está aqui agora no hospital porque a visita é às três da tarde. Às três e meia da tarde. A senhora já chegou a ver ele outro dia? Já. Desde a terça-feira que eu venho visitar ele, todos os dias. Ele fazia esse trajeto todo dia ali, né, para cuidar do gado? Todos os dias, de manhã e à tarde, ele fazia esse trajeto para cuidar do gadinho. A gente repara que o homem invadiu a pista dele, foi na contramão, bateu. Como é que foi para a senhora ver tudo isso, acompanhar essa situação? Foi muito difícil quando eu vi meu marido naquela situação, porque eu não esperava acontecer, porque meu marido é muito trabalhador, honesto, ele não merecia, Gabriel. O que meu marido está passando, por causa de uma pessoa irresponsável, né, que não pensa nem nele, nem na vida dos outros. Então acabou com a minha vida e com a vida do meu marido e da minha família, dos meus filhos. Então está sendo muito difícil, Gabriel. Vocês eram casados há mais de 30 anos, né, Maria? 36 anos, Gabriel. Uma vida, juntos, sabe, lutando, trabalhando em roça. Somos trabalhador e honesto. Esse homem que atropelou, que está preso, a família dele, chegou a entrar em contato com vocês para oferecer ajuda, alguma coisa nesse sentido? Não, Gabriel. Ele fugiu, né, mas logo a polícia pegou, prendeu, mas ninguém da família prestou nenhum momento, nem ligou, nem foi saber se eu estava precisando de alguma coisa, até agora nada. A senhora não está dormindo, fica vindo de lá para cá, para Goiânia? Como é que está sendo toda essa dificuldade para vocês? Quem está ajudando vocês nesse momento agora? Luares, quem está me ajudando, em primeiro lugar, Deus. Segundo, a rimandade da igreja, porque nós servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil e somos um povo muito unido. Então está sendo a minha família, sabe, que está me dando socorro nesse momento mais difícil da minha vida. A senhora quer o que agora, hein, dona Maria? Justiça, Gabriel, quero justiça. Para que outras esposas, outros filhos não passam o que eu estou passando, porque eu não desejo para ninguém a dor, o sofrimento, não como, não durmo. Só Deus sabe como eu estou de pé, Gabriel, porque é muito doloroso, muito doído. Sabe, é difícil. Obrigada, senhora, pelas informações. Eu vou até dar um abraço na sua equipe, porque eu tenho certeza que muita gente de casa quer fazer isso, porque, Luares, é realmente uma tristeza ver o desabafo aqui da mulher, desse idoso de 68 anos, que acabou sendo atropelado ali, estava certo, estava trabalhando, e por um irresponsável, que estava bêbado, segundo a polícia. Acabou agora tirando aí o sossego dessa família, a gente espera que o seu marido volte, se recupere, e é isso que a gente espera agora nesse momento, tá, Maria? Luares, eu volto com você. Que tristeza. Um abraço para o Eluário, para o Branquinho, para todas as pessoas que trabalham na Record, vocês são bênção de Deus para nós, viu? Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, Gabriel, essa família. E aí, você viu na imagem ali, a gente, o camarada bêbado invadiu a pista contrária, né, atingiu esse idoso, que agora está entre a vida e a morte no hospital. A gente pede para que Deus abençoe o tratamento dele, já perdeu uma mão, já perdeu uma perna, que tiveram que ser amputados aí, por causa de um irresponsável, bêbado, na GO 040, rodovia que dá acesso à Aragoiânia.